E fala galera, aqui quem fala é o Louco, esteja muito bem vindo ao Especimo Zero Isso ai é um novo jogo Na verdade literalmente foi uma semana que veio para a história E ai moça Que isso? Vamos lá Tem que pegar depois Moça, abriu logo essa porta ai Vou ver aqui as câmeras Vamos lá Onde é que ela foi? Vamos lá Agus Olá Vamos logo É minha primeira vez jogando esse jogo gente É minha primeira vez mesmo Vamos sério É minha primeira vez jogando esse jogo Pelo que eu to vendo esse jogo ai gente É um... É a gente preso no hospital Com... Cheio de monstro... Cheio de monstro no hospital Eu e eles estamos presos Que coisa é essa Que coisa é essa? Eu não estou ferido Caraca O cara não está nem me ajudando Sai dai O garoto Caraca Preciso me esconder Preciso me esconder O monstro está vindo Caraca Caraca O bugado Caraca 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 Tem dados, um relógio, tem uma tesoura, mas não tem como pegar não. Tem nada aqui, vamos lá garota, não tem nada aí. Caraca, tem sangue na cama, minha gente. Caraca, que um monstro feio. Caraca, tem três vidas. Gente, esse monstro não tem como não, gente, ele ouve qualquer passo. Gente. Ai, mas eu acabei de morrer. Caraca, de novo. Não tem como, gente, não tem como. Como é que eu vou conseguir ganhar nesse negócio aí? Caraca. Caraca. Caraca, gente. Caraca, gente. E eu tô aqui de novo, gente. E eu tô aqui debaixo da cama se escondendo. Porque gente, tá muito impossível. Tá impossível. De ganhar. Peraí, vou ver aqui nas câmeras Tem nada aqui por enquanto Opa Caraca, mostrar aqui Sai, jeniro, sai Cuidado Peguei uma arma de dado E logo Peguei uma arma de dado Caraca Mais uma arma de dado Caraca, mostrar aqui Tem nada aqui Caraca, mostrar me seguindo Só foge Dei um rolê nesse bichão aqui Ih, caraca Ufa Meu Deus do céu Faz morrer de susto Hum, hum